Mostra aí, Titia. Olha só o lançamento das meninas hoje, gente. Nós estamos organizando aqui, esse aqui é nosso vestido Jade. Olha aí, galera. Ó, Gui, é basiquinho, é aqueles vestidos fresquinhos que a gente ama colocar principalmente do dia a dia ou à noite pra comer um lanche. E tem quatro cores. Ai, Bela, linda. Ó, colocar junto. Abre por dentro aí, Rê. Bela, já tá no site essas bolsas? Ainda não, é tudo pra aquecer vocês, hein, galera. É um aquecimento. Ó, galera, é o seguinte, na última vez que a gente abriu aqui, foi na sexta, né, Bela? Que a gente abriu as bolsas aqui, a gente falou, vai esgotar. E é o bolso, reposição da bolsa de palha de novo, viu? Ah, Copacabana. Então, galera. Oi, Panemo, não sei qual foi. Que hora, Bela, que a gente consegue colocar o link aqui pro pessoal das bolsas e do vestido? Lá por umas quatro horas, três horas dá certo. Galera, então vê, porque, ó, olha só. Vai ter lançamento. Que linda. E a Florinda... Já tá colocando no cabide, ó. Já tá colocando no cabide, as meninas vai passar. A Bela tá todo vapor. Ai, a pretinha, ó, basiquinha. Olha aí. Linda. Nossa, quantas cores. As meninas gostam de vir por dentro, viu? Mas eu já te mostrei. Pra ver o tamanho dessa também. Olha lá, galera. Olha lá, galera. Então, já, já, fiquem ligadinhas que a hora que o Gui soltar o link aqui vai esgotar na hora, pessoal. Vai ficar liberada, hein, galera.